olá bem vindos aí eu tô aqui com esse aliás parte desse forninho microondas ele é da marca eletrolux modelo dele é o ME F33 eu fiz um vídeo aí mostrando como que eu troco essas membranas né coloquei o vídeo aí no canal mas o que que aconteceu gente olha ele não esquenta montei ele né mas depois quando foi testar né aí ele não aquece nada então tirei parte dele aqui conforme vocês estão vendo a membrana junto com a plaquinha aí a gente vai fazer uns testes aqui para vocês ver é que realmente do jeito que ele tá aqui não tinha como esquentar mesmo nada né só um pausa aí então já tem aqui uma conexão isso é de um outro forno microondas que eu tirei é o mesmo modelinho que a gente vai ligar aqui ó e aí pra gente ver se ele tá funcionando ou não a gente vai ligar uma lâmpada em série aqui porque é o seguinte ó esse relé aqui o maior ele é que liga né é pra mandar voltagem né e corrente para o tráfego de alta tensão ok só um pausa aí então tem aqui né o tráfego né que é o transformador ok esse é um transformador de microondas então esse relé aqui ele é um chaveador certo quando a gente escolhe uma programação aqui você aperta ligar né aí esse relé aqui vai ligar e mandar atenção para esse tráfego certo que é um transformador um transformador juntamente com esse capacitor né ele vai gerar aqui uma alta tensão tá certo essa alta tensão vai vir aqui para esse espino aqui do magneton então esse magneton aqui é que junto com esse transtrafo né vai transformar aqui a radiação né os microondas para aquecer o seu alimento ok tá certo que ele tem um canhãozinho aqui ó ele vai jogar as microondas lá no seu alimento né dentro do 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 forninho né e vai aquecer o que você colocar lá ok mas então como eu falei então tudo depende aqui desse relé esse relé tem que ligar certo se não ligar então não vai ter tensão aqui no tráfego e automaticamente não vai ter tensão e alta tensão aqui também que isso aqui funciona com alta tensão aproximadamente uns dois mil volts né esse magneton então vai gerar as microondas para aquecer os alimentos ok então é isso então a gente vai olhar aqui porque que esse relé não tá armando e eu já tirei um cara de parafuso aqui só tem um aqui aqui como eu falei já aprendi que o cabine mas para a gente acionar ele fazer ligar a gente tem que chavear aqui ó é essa conexãozinho aqui ó ok porque porque isso aqui é da porta né então isso aqui é uma proteção quando a porta estiver aberta se o forninho vai ligar né então já uma proteção aí nos microondas usa essa essa chaveamento né tem uma chave na porta quando você aperta a porta ele vai a chave vai ligar esses dois pinos aqui ó e vai fazer uma ponte né aí tá indicando então que seu microondas tá pronto para ligar e usar mas se a porta estiver aberta então a chave não vai ligar esses dois pinos aqui se o microondas não vai ligar ok então a gente vai jampiar ela aqui eu tenho aqui já um jampinho pronto que eu fiz aqui tá até aqui ó também próprio aí eu juntei aqui as duas pontas né que é isso que a chavinha da porta faz ó como se fosse um jampiamento e a gente vai ligar ela aqui ó aqui ó e aí espera aí e vai tá ligando também peraí agora sim né liguei agora aqui a gente vai testar aqui uma lâmpada em sério para a gente ver que o relé não tá armado peraí já aprendi aqui a garrinha de jacaré né no terminal do relézinho agora a gente vai ver se a lâmpada tá funcionando ó funcionando a gente vai colocar aqui ok agora a gente vai tentar ligar aqui vamos escolher que a função arroz e vamos ligar observar veja que a lâmpada dá um piscado né display tá mostrando que ele tá funcionando né olha que tá claridade tá atrapalhando bastante mas tá tá display tá aceso lá então o seguinte a gente vai perder muito tempo não vou tirar aqui vou tirar esse parafuso vamos tirar essa placa para a gente ver aonde tá esse defeito porque que esse relé não tá armando ok tá aberto aí né eu fiz um desenho aqui maluco só pra gente ter uma ideia de onde tá vindo esse defeito então relé que tá não tá armando então esse aqui ó ok então aqui é o seguinte ó aqui pode ver que ele chavei aqui o draft tá certo transformador conforme mostrei e alimentação dele olha só ela vem vem aqui ó né ó ó ó ó ó agora ela coletor desse transito aqui esse transito aqui é um transito que é um transito ó ó é um transito é 2 a né é isso então transito conforme dia que a polaridade dela no aqui então um canal n aí olha só aí ele vai depender que de um de uma tensão de base ela vai vir aqui nesse desse transistor aqui ó que esse transistor aqui é 1a aqui ó 1a tá certo esse aqui também 2a igualzinho esse né polaridade canal n esse canal p então o que acontece aí é o seguinte ó aí eu medir que as tensões esse transistor que tá armando direitinho e mandando atenção zinha de base para aqui ó tá certo é isso mesmo é então mas o relé não tá armando aí que acontece aí a gente aí eu vi aqui que aqui tem um transistor também só que esse transistor aqui ele tá como um diodo veja que na base não tá ligado em nada parece que tá funcionando como um diodo é isso que a gente vai então analisar aqui para ver se a gente descobre aí ok são pausa então como eu falei vou dar uma ligada nele aqui só ligar o cabinho aqui peraí ligado aqui no cabinho encaixei o cabinho a gente vai mesma função de arroz são 16 minutos né para dar tempo da gente medir aqui agora que eu vou tirar o cabinho da membrana né cabo flex da membrana e aí a gente vai ver que é o seguinte ó deixa eu pegar o aparelho de teste aqui vou colocar aqui na escala de 20 volts corrente contínua e aí a gente vai medir aqui o diodo a bobina primária do diodo olha não tem tensão nenhuma né deixa eu só colocar esse teste aqui para dar uma visualização melhor agora acho que dá para ter uma visualização melhor né então vamos lá pinagem aqui ó primário do relevo não tem nada ó tem nada de tensão que ele tá ligado ó então aí é o seguinte aqui eu observei que ele tem positivo que ver deixa eu pegar o negativo aqui e esse capacitor aqui peraí ó tá certo ó os dois pinos da bobina do revê em positivo ó e aí esse positivo ele vem por meio desse transistor aqui ó tá certo esse aqui ó pode ver que ele vem aqui e aí ele vai ligar e soltar essa atenção no coletor ó então tá mostrando que o transistor armado né tá com atenção de base direitinho então seguinte ó então a gente teria que tá então se o positivo vem desse lado e tá chegando aqui ó tem que chegar uma tensão negativa aqui ó então descobri que esse diodo aqui ela tem que vir por esse diodo aqui ó esse transistor que eu falei que tá esse transistor que eu falei que tá aqui como de outro que a base não tá ligado em nada ó pode ver aqui ó ok e aí como eu falei quando a porta fecha né ele vai jampiar aqui veja que o e vai mandar essa tensão negativa pro transistor ok deixa eu ver aqui eu até troquei isso aqui gente olha isso aqui não é que não essa tensão negativa tem que vir por aqui porque isso aqui só vai acionar quando fechar a porta deixa eu ver se eu consigo reparar isso aqui peraí agora então tentei tapar aqui muita caneta é isso né que você não consegue desmanchar fácil se desenha aqui o caneta então negativo tem que vir por aqui ó quando a porta fecha né ela vai ligar então e essa tensão então negativa vem pra aqui ó pra esse trans no caso aqui tá se servindo como de ouro né conforme eu vi aí ele vai vir aqui e mandar atenção pro relé então relé então vai poder armar e o microonde ligar né se a porta tiver aberta né isso aqui não vai acionar né então não vai ter vai ter tensão negativa só aqui não tem aqui ok então tá aí é o seguinte é a gente vai então a gente vai então jampiar aqui só um instante pra gente ver se a gente consegue ligar por aqui peraí só um instante então aqui eu vou tentar jampiar direto aqui só pra gente ver se o relé consegue armar né olha então negativo aqui ó coletorzinho ó violar aqui ó então que eu vou tirar esse transistinho fora pra gente dar uma olhada nele né pra ver o que que tá acontecendo peraí então o que que eu faço eu vou encher de solda aqui né os perninhas ali né ver se eu consigo arrancar ele com o próprio ferro de solda peraí pronto olha o tamanhozinho disso ó esse md ok vou fazer umas medições né pra gente ver se a gente descobre se realmente algum problema peraí então pra gente trabalhar com esse md tem que ter muita paciência né então seguinte eu colei ele aqui numa fita durex né virei o lado adesivo pra cima né coloquei ele se não ninguém consegue conseguir manipular aqui pra fazer as medições ok então esse lado aqui ó então esse lado aqui ó bate cai a base né deixa eu ver o teste aqui não tá dando pra ver agora vai dar pra ver mais ou menos né então a base dele é positiva tá dando pra ver mais deu ok né aqui é o coletor achar o coletor aqui peraí tá beleza né ó Tá bom, não tá Parece que não tem fuga Querem soltar já do lugar Aqui tá certo, né? Tem que ser o negativo aqui É, não tem fuga não Então parece que o transistor tá bom Deixa eu, vou dar uma olhada aqui Pra gente ver o que descobre o que é Porque o transistor aqui Ele é aqui assim, ó Mediu tá bom Só um pause aí pra ele Então, depois que eu tirei o transistor Eu observei aqui Na verdade ele trabalha com transistor mesmo Pensei que era com diodo Aí a base dele faz o seguinte Ela vem aqui e liga nesse resistor de 4K7 E aqui liga nesse segundo pino aqui do processador Ok, deixa eu olhar aqui aonde é pino 1 dele De início, peraí Então eu contei aqui Ele tem 32 32 32 pernas E essa aqui era 1 Tá certo? Então nesse caso aqui, ó Aqui é É o pino 1 dele Ok? Falei que era aqui, mas é aqui Esse lado aqui Esse lado aqui Então na verdade Então 1, 2 É... O resistor de 4K7 que vem desse transistor aqui Ele vai ligar nesse pino aqui, ó Então ele é 16 aqui Então pino 15 Tá certo? É isso mesmo, né? Pino 15, né? Vamos conferir aqui, peraí É isso mesmo Pino 15 Tá certo? Esse aqui é o 16 Esse é o 1 Aqui é o 16 Esse aqui é o 15 Aqui que vem E liga no resistor de 4K7 aqui Ele vem na base do transistor aqui, ó Que nós tiramos Ok? Então vamos voltar aí pro lugar A gente vai então analisar outro Por outro lado, né? Peraí Então a ferramenta com um pouquinho de ima ajuda, né? Isso que ele é tão pequenininho Deixa eu olhar aqui o coletor dele Fica aqui, ó Pra cá Tem tanto... É... Lugar pra soldar, né? Que ele fica meio perdido Tem que marcar com a mão Então eu vou ajeitar no lugar aqui Pra gente soldar ele, tá bom? Peraí Tem que ajeitar ele isso aqui Isso aqui é demorado Tão pequenininho Peraí Então com muito jeitinho Cheguei aqui As perninhas dele no lugar, né? Agora eu vou esquentar a solda aqui Vê se a gente prende pelo menos um lado dele Peraí Quente Vê se é isso mesmo, né? Deixa eu conferir aqui Está tudo no lugar Peraí Então acertei aqui no lugar, né? Mais ou menos Dar um soldinho nele aqui Opa, saiu Peraí Pronto, né? Então Cheguei no lugar Deu um ping de solda no coletor dele Vê se a gente consegue soldar ele aqui agora Vê aí Vai ficar, ó Um pouquinho de solda a mais, né? Acho que só É melhor ficar um pouco de solda a mais Do que Pouca solda E ele soltar, né? Deu uma conferida aqui agora Peraí Aqui eu acho que Descobriu o defeito Aqui É A trilhinha da base aqui Acabou É Soltando, né? Aí eu Soldei esse fiozinho aqui na base do transistor Já liguei direto No pé do resistor aqui De 2K, né? Vê se é isso mesmo Isso mesmo que eu notei aqui É Não Ele 4K7, né? E o desenho aqui, ó 4K7 Onde que eu tô com o dedo aqui, ó Sai da base 4K7 Vai ligar no Deixa eu ver Todo lado certo, né? É isso mesmo Vai ligar no pino 16 Transistor 4K7 Então eu liguei aqui Aí olha só O que eu descobri aqui Acho que essa Só um instante Do pino 15 Então Você ir, né? Até o pé da resistência Aqui Ela teria que dar É Não poderia dar resistência nenhuma O teste Ela pode ver que tá dando 15 e tanto É De resistência, né? Então acho que essa trilha aqui tá Ela tá Praticamente rompida, né? O que eu fazer Eu vou soldar um fio daqui Até aqui No pino 2 Vamos ver se resolve Então eu peguei um fio esmaltado aqui Fiz essa ponte aqui Troquei também Esse aqui do transistinho Pelo fio esmaltado Aqui eu joguei um velho Ajunto aqui, né? E agora é só a gente testar Então Ok? Então eu joguei esse velho Ajunto aqui, né? Pra segurar os fiozinhos aí Também dá uma isolada aí, né? Não dá pra gente Tirar um pouco da tinta aí, né? Proteger as trilhas Então a gente vai testar agora Colocar no lugar Vou parafusar lá Testar Então já parafusei no lugar aqui, né? Tá aqui Botei aqui a lampa em série Que a gente vai testar Ok? A gente vai Ligar a mesma função Que a gente tava testando Arroz Arroz, né? Desclaridade aqui Não deixa ver, né? Vamos pegar aqui Pra gente ver a lampa Olha lá Indicando então Que a plaquinha Funcionou Ok? Desligar Como que a claridade Atrapalha Parece que o display Já é um pouco apagado Não tem muita luz, né? Com a claridade ainda pior De novo Só fazer o último teste Que é arroz Ligar Olha lá Ok? Aí, ó Lampa em série Ligada Tirar aqui Então é isso, gente Olha, a gente Com um pouco de curiosidade Paciência, né? Às vezes Consegue, né? O negócio É que essas plaquinhas Cancelar aqui Elas vão um pouco complicadas Por causa Dos componentes, né? Tem muito SMD Não é fácil Pra trocar, né? É muito pequeno, né? Tem que ter paciência E Mas aí Com um pouco de paciência, né? E A gente Usar um pouco A curiosidade aí, né? A gente consegue Arrumar muitos defeitos Nessa plaquinha Então espero Ter ajudado vocês aí, né? Com mais Esse humilde vídeo aí Espero a gente Encontrar no próximo vídeo E por isso nosso Pai Celestial Os permitir Até lá Obrigado Obrigado Obrigado